Marca que está no Brasil lança nova moto Custom 450 por menos de R$ 20 mil no mercado mundial. Ô, Americano, que história é essa? Nós já falamos aqui no canal algumas vezes sobre a chinesa CFMoto, o CFMoto, vamos dizer assim. É uma marca que está aqui no Brasil há muito tempo, meu filho. Só que, infelizmente, aqui no Brasil essa marca só trabalha com veículos de quatro rodas, triciclos, quadriciclos. Deixa eu te contar essa história toda, porque essa marca tem causado um grande rebuliço no mercado mundial, porque, além de outros estilos de moto, e ela está presente não só na China, que é o seu país de origem, mas também na Europa, nos Estados Unidos. Então, vem conquistando uma grande parcela do mercado mundial e acabou de lançar uma motocicleta chamada de CLC 450. Eu vou te contar essa história toda, mas antes eu quero pedir para você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, é o seguinte, se inscreve aí no canal, não deixa de se inscrever, não, cara. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais. Americano, você pode ajudar o canal Moto Diário a concorrer a duas motos, cara. Esta Scrum 411, moto que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinha nos Estados Unidos, e também essa Classic 350, zerinha, zero quilômetro. É só clicar nesse QR Code, clicar numa ponta tela de celular para esse QR Code estar aparecendo na tela, ou entra no link aqui no soumaiscosto.com.br, adquire uma cota e você já está participando, e você entra automaticamente no grupo de WhatsApp dos amigos do canal. Então, você vai ter uma linha direta aí comigo também, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gente. Eu trouxe a reportagem aqui da revista Brasileira Motociclismo, que denota aí a presença dessa moto no mercado mundial, inclusive com o lançamento de uma Custom, que na realidade seria uma Bobber, né? Uma CFC moto CLC 450, rival da Honda Rebel, é lançada na China, né? Por enquanto, o lançamento aconteceu no Salão de Pequim, que foi esse ano, mas ela já está prevista para os mercados mundiais, inclusive o mercado estadunidense e europeu. Aqui no Brasil, antes de falar da moto efetivamente, vou mostrar para vocês aqui que aqui no Brasil a CFMoto tem até um site, cara, nós já falamos disso aqui no canal das outras vezes, mas até para dar oportunidade para as pessoas que não pegaram esse vídeo ainda, que é um site onde nós temos uma grande venda aqui e quem, inclusive, teve até amigo aqui do canal, comentou que os produtos são de excelente qualidade. Eles trabalham com quadriciclos, principalmente, e os ATVs, né? Os quadriciclos são destinados a principalmente lazer, mas também a produção agrícola, e os ATVs são aqueles veículos exclusivamente para lazer, né? Aqueles carrinhos fechados, chamados de ATV, que significa All Terrain Vehicles, do inglês, que são os veículos para todos os terrenos. Existe possibilidade dessa marca trabalhar com moto aqui no Brasil? Bom, não dá para falar nem que sim, nem que não, mas só da marca já estar presente no Brasil e ter uma operação no Brasil, a gente já acende uma luzinha para operações futuras, apesar de que nós sabemos que para comercializar a moto aqui dentro tem vários trâmites, tem inclusive de importação, de fixação, de estabelecimento, então torna-se um processo muito difícil para quem está chegando. Deixando isso aí de lado, vamos falar um pouquinho dessa moto, porque ela vai trazer bastante competição para o mercado mundial. Então a revista traz aqui que a CFMoto revelou no Salão do Motociclismo de Pequim o lançamento de uma Bobber, inspirado numa moto da linha CL, né? Ela já tem uma CL e agora ela traz uma moto que tem esse aspecto clássico Bobber, né, cara? Pneuzão grosso na dianteira, suspensão invertida, freadisco nas duas rodas, com ABS. E a revista ressalta também que a moto ela vem exclusivamente para fazer frente às japonesas, principalmente o avanço da Honda Rebel pelo mundo, né, que está não só nos Estados Unidos, mas está no Japão, está na Europa, está na Índia, está na Argentina, está no Chile, só não está aqui nas nossas terras tupiniquins, né? A moto, ela traz uma moto com motor de dois cilindros, um motor de cilindros paralelos, né, que gera aí 40 cavalos de potência, com a ciclística longa e baixa. Como eu disse, garfo invertido na dianteira, freio a disco único, né, de 320 milímetros, tanto na dianteira quanto na traseira, na frente é um pneu de 130 por 90 a área 16 e atrás é um 150 por 80 a área 16 também, dando esse aspecto aí de moto bobber, né, a moto, ela pesa 181 quilos e certamente fará concorrência aí principalmente a Honda Rebel 500, mas também a Kawasaki 650S, a Vulcan 650S que nós temos aqui no Brasil, né, uma moto que traz bastante estilo, né, cara, já imaginou uma motoca dessa aqui no Brasil, né, bastante estilo essa pegada bobber e o preço dessa moto impressionou, porque lá na Europa possivelmente, né, essa moto vai ficar na faixa dos 3.500 euros, né, que convertidos aí pra real fica na faixa dos 18.500 reais, né. Óbvio, né, americano, ninguém tá falando aqui que essas motos vêm pro Brasil, na realidade não tem nem assunto nenhum com relação à vinda dessas motos pro Brasil, mas nós sabemos, né, de toda essa logística das motos chinesas e como que elas têm se despontado no mercado mundial, né, a China aparentemente nos últimos anos ela tem se despontado muito no mercado mundial produzindo motos repletas de tecnologia embarcada, motos que tem até mesmo mais qualidade do que motos japonesas e até mesmo do que motos americanas, né, não dá pra tratar a China mais como aquele país que produzia motos há 25 anos atrás quando nós tivemos a invasão das motos chinesas aqui no Brasil. De qualquer forma, a notícia é essa, a gente tá de olho no motocicletismo mundial, né, com motos excelentes sendo produzidas pela CFMoto, né, sendo produzidas pela Benda, pela Kiwi, pela QJ Motors, né, então, a gente tem acompanhado isso aí e não dá pra ter dúvida nenhuma de que o mundo futuro, pelo menos das motos custom, é chinês, né, com bastante tecnologia nas motocas. E você, o que você achou dessa motoca aí? Deixe seu comentário no vídeo, teria uma moto dessas se nós tivéssemos uma operação de motos aqui no Brasil? De triciclo e quadriciclo já tem, só falta as motocas chegarem pra nós aí, né, americano? Deixe seu comentário no vídeo, é muito importante pra nós. Chegou até aqui, cara, se inscreve no canal, participa do sorteio das duas motos aqui no canal pra ajudar o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. Beleza, americano? Boa semana pra todo mundo, um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Ô, americano, você já ouviu falar na Simon Custo, marca genuinamente brasileira que atende 63 países do mundo afora e especializada na construção de capas de tanque para motos. A empresa situa-se na cidade de Uberaba tem sede também lá nos Estados Unidos. As capas são minuciosamente preparadas para chegar a um produto final de excelente qualidade, o que garante o padrão internacional dos seus produtos. Não perde tempo, não, papai. Peça já uma cotação para sua moto e valorize nosso produto 100% nacional. a transporte a a a a a a Legenda Adriana Zanotto